E aí galera, tudo bem com vocês? Eu vou jogar agora a Fórmula 1 2015 O grande prêmio da Espanha Estou jogando com a Hamilton O carro Mercedes AMG Estou em segundo lugar Em primeiro lugar, o Rosberg Até agora tudo tranquilo Ah não, não, não Que bosta mano Que saco O Rosberg me deu uma pancada ali Com certeza Ele recebeu alguma multa Com certeza ele foi penalizado Vamos lá então Estou em... Olha o outro me batendo também Valeu, chato Estou em oitavo lugar Vou tentar pegar uma posição bacana Aqui Aí o Rosberg acaba de fazer a volta mais rápida Estou em oitavo Logo a frente Logo a frente o Bottas Pegar o Vaca Pegar o Vaca aqui Passei o Massa Tem que passar o Ki-Ate Não, acho que é o... Vi-Ate O Ki-Ate Não sei Beleza Beleza Estou em quinto lugar Aproveitei ali a curva ali O espaço que o Ki-Ate Deixou Agora eu vou atrás do Vettel O Vettel Estamos aí a segunda volta Rosberg fazendo a volta mais rápida Um minuto e vinte e nove segundos Os oficiais da prova ativaram o DRS DRS agora disponível Bom, consegui fazer aqui Um minuto e trinta e um segundos Melhor o teu Se inscreva no meu canal Deixe o seu like O seu comentário Isso ajuda demais Na divulgação do vídeo Dá aquele feedback muito bacana Vou falar em feedback Estou jogando com a minha Logitech G27 Esse magnífico volante Que dá uma sensação muito bacana De direção Vamos lá Vamos lá, partiu para a quarta volta No melhor tempo ainda É um minuto e trinta e um Segundos Aí está tendo muito mal Vou tentar apertar um pouco ainda É um minuto e trinta e um rusto Vamos lá, partiu para a quarta volta Vamos lá, partiu para a quarta volta Vamos lá, partiu para a quarta volta Pô, eu consegui fazer... Consegui fazer agora um minuto e trinta. Última volta aqui no grande prêmio da Espanha. Pirelli 2015. É uma pista maneira, mas tem muita curva. É fechado. 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 Aqui no canal do Luan Game Um abraço